Fala galera! Beleza? A Johnson aqui com mais um vídeo no canal rapaziada Não vai deixando aquele like marotão meu garoto, dá essa fortalecidinha aí Deixa o like não, custa nada não, comentáriozinho pra pegar aquele engajamento também hein Sempre ajuda meu velho E vamos nessa, hoje trazendo aqui um PVE muito louco meu velho Então segue já no Instagram lá também meu garoto E olha o bicho vindo moleque, olha o tamanho daquele monstro ali doido Caraca o cara é o que? Um vulcão ativo, vivo, em forma de monstro Caraca o cara é brabo hein, olha, tem uma cara de vulcão e o braço também mano Você tá maluco? Galera pode lagar um pouquinho aí, como vocês podem estar notando Devido aí eu estar jogando no servidor da China aqui, tá? Então vamos pegar nossa M4 que acabou aí Nossa escopetão mano, nossa senhora do céu Caraca esse cara é muito louco velho O cara é brabo, não morre fácil não, boa, usou a habilidade aí de fazer o cara parar no tempo Mas o cara de vulcão já tá bolado velho Ele tem uma marreta também de vulcão, me do blaster E eu tô precisando pegar, ah mano, aqui a gente dá aquela, boa Boa, vamos pegar medkit aqui e vamos pegar também munição no bang mano A gente tem aquela esquiva marota ali que o cara, ah legal E essa aqui é a minha habilidade especial de uma zona de proteção Tá, usei na hora errada mas era só pra saber qual que era a minha habilidade Então ok, é um tipo uma bolha de proteção ali Morreu né? Morreu, boa Então a gente tá trazendo hoje aqui galera, algumas Queria trazer na verdade essa gameplay de PVE Chegou aí nas últimas atualizações do Battleteans 2 Opa, tem uma pequena cutscene meio alagadinha devido Acredito que seja o servidor Porque os FPS Deu uma quedinha também nos FPS, meu Deus do céu Jesus amado Cutscene puxou pra baixo Mas não sei, vamos nessa É, a gente sempre traz o PVP né? E hoje eu quis aí, tá jogando um pouquinho desse modo Que nesse horário que eu tô gravando aqui tem bem pouca gente Devido ao fuso horário da China Então tem pouca gente no game Meu Deus do céu Tem pouca gente jogando e o PVE tá rolando Então vamos nessa Tem mais um cara chatão mano O cara de vulcão aqui é chato pra dedéu moço Meu Deus do céu Sai daí velho Ó, tem muita gente agora hein velho Tem que concentrar no bagulho Ah, antes que eu me esqueça galera Vou fazer um convite aí pra vocês Ó, a gente precisa proteger aquele portão Que tem aquele robozinho tentando É, abrir o portão pra gente ali Com tipo um estilo de laser Tipo uma solda, mas sei lá Enfim, a gente tem que proteger ele mano Vou fazer um convite pra vocês Falta 52 membros aí Pra gente tá batendo Mil membros lá no grupo do Battle Teens 2 Pra quem não conhece o Battle Teens 2 Eu vou apagando O que que eu fiz mano Eu atirei num galão e ele explodiu E bagaçou Tá, sim Dá um time aí pra gente É, trocar essa ideia sobre O Battle Teens 2 Vamos lá É, falta então aí Apenas 52 membros Pra gente tá completando Mil membros lá Pra quem não conhece o Battle Teens Ele é um FPS aí Que tem vários modos Inclusive o modo PVE Battle Royale E entre outros modos clássicos aí Dos FPS Team Deadmatch Bomba Defusar a bomba Olha, voltei É Solo Entre outros É um jogo bem completo E ele vai chegar aí E ele vai chegar aí Nesse ano de 2023 Aqui no Brasil Ele foi lançado apenas por enquanto na China E ele vai chegar aí Com o servidor brasileiro Ok E a gente vai Já tá com a comunidade lá no Facebook Por isso que eu tô fazendo esse convite pra vocês Vai tá aí na descrição Tá o grupo Por enquanto Dá pra jogar Dá pra jogar Mas é esse lag brabo aí Tá Que a gente consegue jogar no servidor de China Mas Eu aconselho a galera Já tamo aí Bem próximo É De uma beta Mas porque Como é que você sabe Ninguém sabe disso Não foi postado nada oficial Então galera Eu tenho contato aí De uma pessoa que trabalha internamente aí É Vai trabalhar no game Aqui no Brasil Tá E eu tenho o contato dele E sempre tem muita gente aí Nos comentários É De qualquer outro vídeo Que eu poste aí Perguntando Do Battle Teens 2 Certo Então É Ah cadê o Battle Teens Cadê a novidade Notícias Então essa semana eu resolvi Entrar em contato com ele E perguntar Como é que tá a situação Do Battle Teens 2 Que eu não tinha mais Trocado ideia com ele É Ainda Esse ano Recentemente né E aí Ele respondeu pra mim Que Teremos novidades aí Agora No final do mar De março E início de abril Já com Uma beta Certo Um closet Provavelmente Então Já temos essa Novidade aí E isso é bem interessante E é um cara que trabalha internamente Não é nenhum Cara que Também Tá esperando o game Não O cara trabalha dentro do jogo Tá ligado Então Essa foi A As notícias que ele me deu Que agora Até Final de março Início de abril Vamos ter muitas novidades aí Do jogo Inclusive já A beta Ele me confirmou Que tá bem próximo Closet beta aí Provavelmente Pra gente tá jogando E a locação do game Aqui no Brasil Já tá quase 100% Foi isso que ele me passou Certo E aí eu perguntei Se já tem alguma rede social Aí BR do game Pra gente estar acompanhando Ele falou que ainda não E eu acredito que as redes sociais Vão ser só liberadas aí É Vão ser Vinha pública Ai meu Deus do céu Vamos Na beta Quando iniciar aí os testes Etc E tal E aí que eles vão começar aí A divulgar Por enquanto a gente tem um grupo Sempre eu tô postando alguma coisa lá Na comunidade Sempre a galera Que Tem uma galera Que joga aí No server chinês mesmo Sempre posta alguma coisa ou outra Então mano Vamos bater esses mil membros lá Pra Pra gente estar sempre informado aí também Obviamente Eu sempre posto lá Posto aqui no canal As novidades Matamos mais um Do chão O cara é chato pra caramba Esse monstrão aí Mané Isso é doido Fih Vamos pegar aqui Esse bagulho Eu acho que serve pra aumentar A nossa A nossa barra de energia ali Pra habilidade especial Acredito que seja isso Creio eu Aqui não dá pra entender muito É tudo em chinês Aqui o bang Mas enfim Vamos ver lá mano Vamos ver se a gente consegue Finalizar esse PVE Esse PVE aqui Vamos pegar um Uma humanisation Não é particularmente Meu Deus do céu Que isso Então é particularmente Então até o final do mês Início de abril A gente vai ter novidades Eu vou estar trazendo Meu Deus do céu Pera aí Boa 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 Vou ativar minha proteção Aqui também É Meu Cara isso aqui Lembra Desgone Que isso mano Isso é insano demais Caraca mano Meu Deus do céu Sai Sorte que eu tava com a proteção Acho que ativa Mas a minha vida tá acabando Eu vou morrer 20 Ah velho Ah velho Não sei o que aconteceu Eu sei que Eu não morri Eu não morri mano E assim rapaziada Falando em requisitos Eu vou deixar na descrição Os requisitos O requisito mínimo Cara É mínimo mesmo tá É mínimo mesmo Vou deixar aí na descrição E os requisitos aí Recomendados que ele pedem É pra jogar o modo Battle Royale Que daí é bem mais pesado Certo Então não adianta você se basear O recomendado Ué vai pra onde agora Meu Deus Não adianta você se basear No recomendado Achando que você vai Não vai conseguir jogar o game aí Os 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 modos normais Não O recomendado É o O Do modo Meu Deus do céu Véi Pra onde que a gente vai mano Me perdi aqui Os caras tão lá na frente É o modo Battle Royale Que daí já são aí Sem players Acho que 150 Não lembro Faz tempo que eu não jogo O modo Battle Royale É E aí É O mapa é gigante Enfim Aí tem ranqueada É Tem skins muito loucas Aí no game Mano O game é bem promissor E a gente tá precisando De um FPS grátis aí Que E que rode também Em PCs mais De medianos aí Pra baixo Aqui meu amigo Bem combinado Aí meu garoto E ele vai ter uma versão Também mobile Tá O Battle Tears 2 Ele vai ter uma versão Mobile também Mas aí eu tô mais por fora Assim de beta De lançamento do Brasil Eu já tô Não tô tão por dentro Quanto essa versão PC Tá E ele só vai por enquanto Ter a versão mobile E PC Até onde eu sei Galera Tem mais um cara De vulcão chatão Aqui O cara é Chato Meu garoto Mas vamos que vamos Véi Meu Deus do céu Calma aí Calma aí O chicote tá estralando Aqui O jacaré tá abraçando Meu irmão Estilão Tipo uma boate Aqui no bang Tipo uma boate Pista de dança E tal Ô danceteria Que é prima da sorveteria Nossa que piada Mas enfim Vamos que vamos Vamos continuar aqui É o cara De O cara é chatão Esse maluco aqui Sorte que a gente tá com essa Escopetão brabo aqui Semi-automático Quase isso né Vamos ver se a porta Dá pra abrir Dá pra abrir Não Aqui é a saída Mano Vamos sair Não dá Acho que vai ter que matar O cara antes Tem como passar ali Sem finalizar O cara de vulcão Então toma na carona aí Vai que vai Meu garoto Toma Sai 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 pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Congelaram o menino Liberou a porta? Vocês tão pegando o que no chão mano? Não tem nada Tô catando moedas Vocês é doido? E é por aqui mesmo Vamos que vamos Preciso de munição Agora galera É por aqui? Então vamos Não é que eu tô com medo de sozinho Véi Oxe Entendi nada O que que deu ali Aqui Necessito Viu também A gente tem que pegar ele também Bora Vai meu garoto Caraca Olha a galera De novo Mané Tome 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 Aí Aí Sai Fiquei preso Esse bagulho explode? Será? Parece que ele solta um Tipo um Bagulhinho ali Parece que explode Né? Hum Uma pedra de vulcão Sei lá Sei lá Mano Ai Ai Parece que explode sim Esses bagulhinhos que ele solta ali E todos eles tem carinha de vulcão Né? Hahaha Vamos pegar esses bagulhos aí Mano Encheu Encheu a barra Boa Eita Então que vamos Garoto Ali vem uma galera braba Hein Eles tem cara de vulcão Não Esses parecem As alienígenas Os caras é mó feio Mano Os caras é mó feioso Os alienígenas Misturada com Opa Opa Olha os caras de vulcão Hum Gostei Gostei Pega minha barra de proteção Pega Pega Tô invisível Tô invisível Tô invisível Toma aí mano Seus cachorrões Ah Isso aqui é bom demais Jogar com os amigos Mano Só que tem que estar sem lag né Tem que estar Liso 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 Da onde? Tô ouvindo uns barulhos Não sei Parece que eu veio pra cá Da aqui Ah lá O bicho Olha o bicho Ó o bicho Vivo Opa Vai lá O predador Nossa senhora Ele tem as costas Rachadas ali Mano Ó lá Bicho é brabo Nossa senhora Cara Cara Essa escopetona aqui Tá me salvando mano Na moralzinha mesmo Se eu só vim de M4 Ia dar ruim Meu cara demora demais Demais Nossa Demais pra matar Ajuda aqui Véi Vão pegar Vão pegar Que é sempre importante Ah já abri o bagulho Eu fiquei mostrando Ví Aí é o chefe Aí é o chefe Do bando Esse é mais brabo Com o cabeça De vulcão Com o cara De vulcão Lá Mais rápido né mano O Venom 2003 Sofreu uma mutação Com os fungos Do The Legend of Us É tipo isso É uma mistura Muito louca De instalador Com o Venom Sai mano Aí tem o Os caparangas Dele também Meu Deus do céu Tá Vem não Ah moleque Enche o rapão De tiro Bora A ver Oense Meu amigo Caiu Mas não vai Consegui levantar Ih morreu Não deu tempo Não moço Foi mal Foi mal Aí Vem Malzão mesmo Nossa senhora Agora Molhou, foi tudo, lascou Lascou, morri Vai me voltar ou não? Tá, vamos ver Levanta o cara aí, velho Levanta, levanta, levantou, levantou Levantou, não Levantou o cara e eu renasci Das profundezas Nossa, mais, mais, tem mais Olha, mano É o estilo da Esgoni mesmo Aquela horda muito louca Aqui é os caras de vulcão, né, velho Liberou, liberou o portão aí pra não vazar Boa, 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 meu garoto É isso aí, ó Clear no bang, hein Clear no PVE aqui Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Bora Aí, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Tá, não bota mais, maluco Galera, é isso aí, espero que vocês tenham curtido aí Tá, um pouquinho Dessas notícias legais aí Também um pouquinho do modo PVE que vai ter aí pra gente Beleza Não esquece de participar do grupo Caso você queira, vai estar aí na descrição Ok Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abraço, valeu, falou e fui